Pelo menos nesse janeiro, é já? Então a Rani tá me chamando porque ela quer avisar todo mundo que tem carro que o IPVA 2022 já tem calendário pra nós pagar o danado. Você ao vivo com a informação, Rani! Boa tarde, salsicha, boa tarde a todos. Todos, exatamente. Ano novo, mas tem coisa que não muda. O brasileiro não tem um minuto de paz, né? E uma das coisas ruins do começo do ano é essa mesmo. A gente já começa janeiro e já pensa, tem que pagar o IPVA. E como você disse, tem carro que já vai ter aí a parcela pra pagar no dia 17 de janeiro. Eu vou explicar pra você que tá em casa, vamos lá. O IPVA desse ano, as guias já estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. Nesse site que tá aparecendo aqui pra você na sua tela, você pode colocar o Renavan do seu carro e emitir os boletos. Lembrando que nesse ano a única forma de consulta é pela internet, tá? Não vai chegar o boleto na sua casa como antigamente. E aí é o seguinte, você tem duas formas de pagamento. A primeira em parcela única à vista com 3% de desconto. Isso mesmo, você não ouviu errado, apenas 3%. Então fica aí o seu critério pra ver se vale a pena ou não. A outra opção é o pagamento em 5 parcelas. Então é o seguinte, a primeira parcela, se você optar por parcela única ou a primeira parcela da forma parcelada, a data já pra pagar essa primeira parcela é dia 17 de janeiro. Então já dá pra se programar, porque já está chegando a primeira data pro pagamento. A gente fez aqui umas telas pra você entender melhor aí em casa qual é a melhor forma de pagar os prazos e de acordo com a sua placa. Então olha só, a cobrança à vista, vamos começar falando à vista, tá? Com 3% de desconto pra placas finais. 1 e 2 já vai ser aí no dia 17 de janeiro. Finais 3 e 4, dia 18. 5 e 6, dia 19. 7 e 8, dia 20. E 9 e 0, dia 21 de janeiro, tá? E aí o seguinte, se você escolhe parcelado, porque é mais fácil de pagar, temos aí 5 datas. Então vamos lá. Placas com finais 1 e 2, as datas de pagamento parcelado vai ser dia 17 de janeiro, 17 de fevereiro, 17 de março, 18 de abril e 17 de maio. Placas com finais 3 e 4, as datas serão dia 18 de janeiro, 18 de fevereiro, 18 de março, 19 de abril e 18 de maio. 5 e 6, as datas são 19 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, 21 de março, 20 de abril e 19 de maio. Finais 7 e 8, dia 20 de janeiro, 22 de fevereiro, 22 de março, 22 de abril e 20 de maio. E finais 9 e 0, são as datas 21 de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de março, 25 de abril e 23 de maio. E lembrando que, pelo menos uma notícia boa aí, nesse ano o DPVAT não vai ser cobrado. Esse já é o segundo ano consecutivo que não é cobrado esse seguro, que é usado em casos de acidentes. Ele é usado para pagar despesas em casos de acidente. Então ele não vai ser cobrado esse ano. Isso porque o fundo que administra esse seguro da Caixa Econômica Federal, ele está com excedente. Então foi possível manter dessa forma aí a isenção do DPVAT para os contribuintes. Então é isso. Qualquer dúvida em relação a prazo, a emissão de guia e também a consultar a sua placa e qual a data que você tem que pagar, você pode entrar no site da Secretaria de Estado da Fazenda e também no RIC+, que é o portal de notícias da RIC TV. Está aí a informação com a Rani. Não vai pagar o DPVAT, mas o IPVA vem com os preços sargados e o desconto... Não, deixa eu fazer a propaganda do desconto do IPVA. Os políticos me liberam aí? Os deputados não gostam que falam porque sobra para eles também. Então vamos lá. Atenção! Agora não vai vir mais o carnê do IPVA na sua casa. Você ainda vai ter que entrar para imprimir isso, gastar com a folha de sulfite, com a impressora. E aí se você for pagar a vista, você vai ter um grande, mas um enorme, um gigante desconto de 3%. Ai, 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 ai. E o governo quer que não paga a vista, moçada. Que descontão, hein? Achei, Maria. Essa foi para arrebentar a boca do balão. Então o IPVA já começa o pagamento já agora no meio do mês. Então, Daitama é ralado, é ralado mesmo. Vem comigo, Bruno Guerra, de ter informação, notícia. Diga lá, Bruno. Vou esquecer que tem o IPTU também, né, Sal? Não, viu, rei? Calma, é uma pancada. Amanhã a gente traz a reportagem para lembrar. Deixa nós levar uma pancada de cada vez. Hoje a pancada do IPVA nós já sofreu. Você não fala de IPTU que não aguenta duas pancadas. É, duas, vem tudo de uma vez. Daqui a pouco vem a prainha do prefeito. É. E calma aí, calma aí, é uma lenhada de cada vez. Hoje já foi do IPVA. Vamos lá. Descontão de 3%. É. Segue com a sua notícia, rei, vai. Vamos, vamos dar uma notícia, Sal, que é a seguinte. A gente mostrou no dia 13 de dezembro um acidente bastante grave que aconteceu ali no trevo, próximo ao trevo de acesso ali do distrito de... trevo de acesso do distrito de Piracema. E agora, inclusive nesse acidente que foi bastante grave, o Luiz Fernando Fuge, 38 anos de idade, ele acabou morrendo. Ele estava de moto com a mulher dele na garupa. Ele perdeu o controle da direção, bateu numa placa de...